Música Sou o Davi Lopes Neto, estou como proreitor de ensino de graduação da Universidade Federal do Amazonas. Música Em relação ao calendário acadêmico, podemos dizer que para a presencialidade de 100%, está estabelecido já dia 10 de janeiro de 2022. Vale ressaltar que nós estamos ainda no período de pandemia, ela não acabou, e não é porque o retorno está previsto para iniciar as atividades presenciais em 100% dia 10 de janeiro de 2022, que a gente retome 100% em todas as unidades, em todos os cursos. Os cursos e as unidades acadêmicas em especial, elas têm o planejamento e a programação delas, para que elas possam, de acordo com o plano de biossegurança, ouvido o comitê local de biossegurança daquela unidade, fazer com que a unidade receba a sua comunidade universitária, professores, estudantes, técnicos administrativos, terceirizados, de uma forma organizada, planejada, programada, escalonada, visando todas as medidas de biossegurança. Quero ressaltar que em fevereiro de 2021, a universidade, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e CONCEC, reuniu e tomou a decisão de regulamentação do calendário acadêmico. O calendário acadêmico que envolve o semestre letivo 2020-1, semestre letivo 2020-2 e o semestre letivo 2021-1. Isso é importante frisar para a nossa comunidade. Está em andamento o semestre letivo 2020-2. O 2020-1 já aconteceu. E nesse período, nós criamos três modalidades para que houvesse o ensino de graduação. A modalidade remota, a híbrida e a presencial. Nós estamos avançando já do híbrido para o presencial. Então, esse retorno tem a ver com a possibilidade de 100% de presencialidade. A Universidade Federal do Amazonas, desde o início da pandemia, ela criou uma comissão, vou chamar de Comissão Geral de Enfrentamento da Pandemia. Essa comissão, depois, nasceu o Grupo Técnico Operacional, o qual se reúne semanalmente e emite um boletim. Um boletim epidemiológico, onde ele segue uma classificação de risco que está no plano de biossegurança. E essa classificação, ela disse que o risco é baixo, moderado e alto. Na forma como a pandemia vem sendo controlada em nível de Amazonas, principalmente em Manaus e nos nossos campos, A gente acredita que, para a data prevista, a gente vai fazer com que essa presencialidade possa acontecer de forma tranquila, com a observação de que 100% da nossa comunidade esteja vacinada e imunizada. Em relação à biossegurança, uma das situações que nós temos que acreditar que ela venha da mais segurança, quando da presencialidade, é que toda a comunidade universitária, professores, estudantes, técnicos administrativos, estejam imunizados. Aquele que já tomou a vacina, primeira e segunda doses, e mais de 14 dias para ser considerado imunizado. Aquele que tomou a vacina, que é só de uma dose, então a vacina de uma dose mais dos 14 dias, e que o serviço de monitoramento que está sendo organizado pela universidade, venha a funcionar para que a gente tenha o controle, principalmente quando todos adentrarem ao campus. A universidade vem tomando medidas de precaução desde o início da pandemia. Pensando no retorno presencial de janeiro de 2022, nós reunimos com a Proplan, com a prefeitura do campus, e fomos até as unidades acadêmicas, ouvimos a direção daquela unidade, visitamos as instalações, de modo a verificar se elas estavam sinalizadas, quais as necessidades de insumos e equipamentos, principalmente relacionadas a equipamento de proteção individual, e outras situações para que pudéssemos estar tomando as providências, para que até a data de janeiro estejam todos sanados para receber a nossa comunidade. O retorno das atividades presenciais acadêmicas em 10 de janeiro de 2022, é uma, vamos dizer mesmo assim, por mais que esteja já no calendário acadêmico, vamos dizer que pode ser vista como uma previsão. Por quê? Porque nós dependemos do último boletim do grupo técnico operacional que antecede essa semana, de modo que a gente verifique se a capital e os campi vão estar na classificação de risco baixo, para que possamos adentrar as unidades com bastante segurança. Queremos deixar claro para a comunidade que 10 de janeiro de 2022 é o início do período letivo 2021-1, das atividades acadêmicas da universidade referidas nesse período. Como Proreitoria de Ensino de Graduação, a nossa maior preocupação no retorno é que a comunidade siga todas as medidas de precaução, que estejamos todos vacinados, o uso correto dos equipamentos de proteção individual, principalmente do uso da máscara, a gente tem visto o quanto tem sido difícil pessoas usarem corretamente. Vamos pensar na nossa proteção e na proteção da nossa coletividade. Isso é importante, que todos venham com essa sensibilização e seja um agente, entendeu? De monitoramento para que a gente possa ter toda a segurança possível dentro dos nossos campos e dos nossos campos.